E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho dos scouts, tudo o que você precisa saber sobre o trabalho dos scouts nas apostas esportivas. Por isso é importante que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Para quem não sabe o que são scouts, tem duas formas de você poder ser scout dentro das apostas esportivas. Você pode ser scout para uma casa de aposta e você pode ser scout para o apostador. E eu vou explicar as duas formas de você ser scout e poder remunerar de alguma forma nas apostas esportivas, beleza? Então vamos lá. Primeiro sendo o scout para o apostador, o cara que é scout para o apostador, geralmente ele vai passar informações sobre os teams, né? Sobre os jogadores, sobre o campeonato, da cidade que ele mora, da região que ele mora. Então, por exemplo, teve uma época que eu contratei diversos scouts em diversas regiões do país para poder me auxiliar com informações. Então eu tinha scout do Rio de Janeiro, eu tinha scout de São Paulo, Rio Grande do Sul, eu tinha scout no Pará, eu tinha scout em Pernambuco, Paraíba, eu tinha scout na Bahia também, em Minas Gerais. E essa galera, ela me abastecia de informações sobre os times ali da região dela, da cidade delas, até porque elas têm muito mais facilidade de colher informação do que eu, né? Então como eu queria cobrir os campeonatos estaduais, como eu estava cobrindo ali Copinha, esses campeonatos menores e regionais também, então precisava ser abastecido de informação e foi logo quando eu entrei no sindicato de apostas, né? E aí eu resolvi fazer esse investimento porque toda informação é valiosa e isso iria gerar lucro para mim, gerando lucro para mim, eu iria ganhar em unidades e eu iria repassar para essa galera, né? Então é basicamente isso. E você pode ir atrás de apostadores, né? Para você poder trabalhar para eles, é só você correr atrás que você consegue um trabalho como esse, você acaba sendo remunerado. E principalmente se você gosta de acompanhar os times da sua região, né? É uma forma de você utilizar como um hobby e passar a ser lucrativo também, de um hobby, gerar lucro com isso, passando informações além de gerar um networking muito bom com algumas figuras aí das apostas esportivas. Então eu tenho amizade até hoje com a maioria dos meus scouts, apesar de eu ter encerrado a atividade do jeito que eu fazia, mas eu criei uma amizade com eles e até hoje eu posso chegar para um deles e e aí, cara, como é que está determinada equipe? Eu estou sem informação sobre esse jogo. Essa equipe aqui, ele vem forte para essa temporada? Como é que está? Então tudo isso acaba auxiliando, né? Falando sobre o scout que trabalha para as casas de apostas, aí é um pouco mais diferente, porque o scout que trabalha para a casa de apostas é aquele cara que vai passar, vai para o estádio, vai para o estádio e vai passar tudo aquilo que está acontecendo na partida para uma central, né? Eu já fui para um escritório lá no Uruguai, onde mostrava todo o funcionamento de uma empresa, né? Que cuida dessa questão da transmissão de dados, né? Do futebol e precificação de partidas e tudo mais. Então quando você entra em uma casa de apostas e você tem lá escanteio, lateral, ataque perigoso, remate a baliza, tudo isso é uma pessoa que está lá no estádio passando informação para a central e essa pessoa, por meio do satélite, né? Passando para a casa de apostas. E aí às vezes é uma empresa que passa essa informação para várias casas de apostas ou às vezes é a própria casa de apostas que banca esse investimento. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é recrutadora, ela recruta esse tipo de pessoa para trabalhar e geralmente ela sempre me manda uma lista imensa de cidades, né? De regiões que estão precisando, porque cada ano que passa times diferentes entram na Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, numa Copa do Nordeste, numa Série C, vão para uma Série B. Então, a partir do momento que essas equipes vão entrando, elas vão precisando de scouts para essas regiões, né? Para Cajazeiras, lá no interior da Paraíba, para Salgueiro, né? Por exemplo, no interior de Pernambuco, para Dores, no interior de Segipte, para Lagoinhas, no interior da Bahia. Então, é sempre bom ter pessoas que são da região que elas vão precisar se locomover para os jogos e elas vão ganhar uma remuneração, né? Em cima dessas locomoções. Quanto mais jogos ela transmite, quanto mais tempo ela passa trabalhando para essas empresas de dados, então, mais elas recebem. E elas recebem em euro, né? Então, é uma mão na roda, porque ela acaba remunerando e assistindo jogos de futebol. Eu conheço caras que ficaram muito especialistas em leitura de jogo porque assistiram muitos jogos ao vivo. Inclusive, recentemente eu entrei para o curso de inglês e meu professor de inglês, ele já trabalhou como scout para as casas de aposta. E ele é um cara que gosta do futebol, ele também fala inglês, é uma das exigências que a maioria das empresas solicitam, né? Que é ter uma noção de inglês ou espanhol, porque a maioria dessas empresas são de fora do país. Como eu falei, eu fui para um escritório em Uruguai, dificilmente você tem uma empresa que funciona no Brasil talvez agora com a regulamentação das apostas a gente tenha algo votado ao futebol brasileiro e melhor, isso melhor, né? Porque quando você vê aí, por exemplo, alguns jogos que não abrem nas casas de apostas ou alguns jogos que não vai para o live, não é disponibilizado ao vivo, muitas das vezes é porque a casa de apostas não teve um scout, né? Não teve um odd maker lá daquela região que auxiliou na precificação ou que não teve ninguém para ir para o estádio ao vivo para poder disponibilizar essa partida ao vivo. Então acontece muito isso, principalmente nesses jogos menores, né? Então é isso, eu acredito que eu tenha falado tudo sobre o trabalho de scout nas apostas esportivas, pude falar aqui sobre o scout que trabalha para o apostador, o scout que trabalha também para as casas de apostas. Se você tem interesse, né, de trabalhar como scout, deixa aí nos comentários, quem sabe quando houver alguma solicitação de algum apostador ou até de algum caso de apostas, alguma empresa de dados, eu possa vir aqui nos comentários e recomendar a vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.